O Tá Na Hora continua no embalo da maré. Deixa a maré levar o Tá Na Hora. E onde é que a gente fala agora? Vamos continuar falando de gigantes. E Itajaí se prepara para receber o primeiro navio de containers após quase dois anos de paralisação do porto. A Cris Pinheiro tem mais informações agora. É um baita também, hein? Um baita. Esses de containers são um baita. Vem daí, Cris. Enfim, chegou o grande momento mais esperado aqui em Itajaí, região. De acordo com a assessoria do porto de Itajaí, o primeiro navio de containers após quase dois anos de paralisação aqui no terminal deve atracar no próximo domingo, dia 7. Ele deve trazer 710 containers dentro, veículos elétricos e mais 13 ônibus. O navio atraca no domingo, mas a movimentação só acontece na segunda pela manhã. A expectativa é que o terminal volte a operar mais de 44 mil teus por mês, que é a unidade equivalente a 20 pés de containers. O valor a ser pago deve estar em torno de R$ 5,33 por tonelada movimentada. Estima-se que com a paralisação, o porto tenha deixado de arrecadar mais de R$ 100 milhões. Ainda não foi informado se o navio vai atracar aqui nos berços 1 e 2 berços arrendados ou na área pública do porto de Itajaí. Volto com vocês ao estúdio. É um momento bastante aguardado por todas as pessoas envolvidas ali no porto de Itajaí. É óbvio que nós vamos seguir acompanhando para ver se de fato esse navio vai atracar no porto de Itajaí. Verdade, Gabi. É óbvio que nós vamos seguir acompanhando para ver se de fato esse navio vai atracar no porto de Itajaí. Obrigado.